Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir ao charmoso porro na Finlândia. Então pedimos que por favor você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Que lindo! Uau! E agora vamos para a reação. E agora vamos para a reação. Hoje vamos para a reação de Helsinki para esse caro pequeno cidade, que é o segundo-oldo cidade em Finlândia. E agora vamos para a reação da cidade e estamos em um aliado, e já parece muito maravilhoso. Você pode ver um monte de older buildings e cores, então vamos ver o que há para ver. Então a reação foi apenas uma hora, eu acho que apenas 50 minutos, e custa uns 15 euros a pessoa, e vamos estar aqui por 5 horas. É muito barato, meu Deus! Eu fico muito surpreso com a possibilidade que é dada para as pessoas poderem se locomover dentro do país, com transporte público, que é muito acessível. O preço, o valor que você paga é muito, muito acessível, é muito interessante. É impossível não fazer uso. É verdade, e eu fico muito surpresa, porque aqui o nosso salário é por volta de 260 euros mensais. E a gente, para ir numa cidade aqui perto também, a gente pagaria 15 euros. Então assim, a gente gasta algo muito desproporcional com o que a gente ganha. Então acaba que a gente não conhece o nosso próprio país. E olha a oportunidade que os finlandeses têm de conhecer o seu próprio país. Isso é lindo, isso é muito lindo. A gente costuma em nosso país dizer que é mais barato viajar para outros países do que dentro do nosso próprio país. Então, atrás de mim é o Old Town Hall, que foi construído em 1764. Então, dentro, há um museu e há galerias, mas eu acho que é R$12 a pessoa para entrar, que é muito muito. Então, vamos pensar sobre isso primeiro. Vamos olhar para o catedral e ir para o catedral, e ir para o catedral, que não é R$12. Man, isso é um cilho cidade já. Isso não é o que estamos acostumados. É só um cilho, cilho, cilho de nós, você sabe? Talvez um mau dia de Moer Burks? Que lugar lindo, meu Deus! Parece um lugar encantado. Diferente. Então, nós passamos por o Catedral de Porvo, que dizia de volta ao século XV, e ainda tem partes no século XIII, então é uma das igrejas mais finais. Nós não passamos por muitas igrejas evangélicas, como essa, mas essa, eu achei que o interior era bastante maravilhoso. Isso é muito interessante, porque a gente reage a muitos países e muitos têm igrejas antigas, e muitos têm algo muito luxuoso. E me chamou a atenção como a que realmente é mais simples, mas acaba distinguindo isso de outras arquiteturas de igreja. E torna isso muito, muito autêntico. Sim, inclusive porque essa grandiosidade que a gente está falando aqui, desses templos religiosos antigos, eles adivinem muito do segmento católico, pelo menos até onde eu sei. E aqui já é um outro estilo, né, é um outro tipo de conceito, e é tão extraordinário quanto. Sim! Você sabe, como um pequeno cotidão, que seria uma história de uma história antiga. Tudo bem, nós não temos conseguido. Um parque no Anglican da Bacaria. Eu amo pão. Você vai receber pão? Só pão. Plain bread. Plain bread. See what they got. Now he's going for sweets, for sure. Você está full. That looks delicious. Wow, it's fredesinho. Remember you being that back there, the bread? That blueberry? Turilin cotidian pommel. Wow, that's perfect. I absolutely butchered that. Perfect. It's a traditional Finnish bakery. And I got what looks like a blueberry kolache, but I know this is something else. Beautiful bread, nice and soft. I'm very excited to dig into this. And I got the equivalent, but with strawberries. They smell fresh. Oh, this is so cute. I love it. It's fredesitão fresco. Man, I can tell the blueberries are fresh. I don't know how, but... I was about to say. How? You said the same thing. You said they smell fresh. How do you know they smell fresh? They did. And so when I say they taste fresh, I don't get made fun of. You made fun of yourself first. And I just jumped on the train. The freshest Finnish coffee I've ever had. Thank you very much. Oh. Go for the freshest coffee. No, that is actually super good. O povo finlandese é um povo que tem uma culinária que me parece ser muito saudável. Então você pode ir e comer que você vai estar se alimentando muito bem, fazendo algo bom para a sua saúde. Sem dúvidas. E a aparência é muito bonita. Sim. Oh, it's like a jello. Look at that. It's like a pudding jello with strawberry. It's not too sweet either. It's just perfect. It's perfect blend. And same with the bread. And, most importantly, it's fresh. This bakery is so well decorated on the inside. I love the wallpaper with the yellow flowers. The furniture. It reminds me of my mom's, grandma's furniture that we have at our house. And even the napkins are cute. Look. Yeah, mom. They're a bams. Thank you. Can I say thank you and finish? Oh, no. I'm sorry. Goodbye. Sorry. I can say bye. Can you just say, like, moi moi? Yeah, usually when we fall from the restaurant, we just have a fight to eat us. Ah. We have to eat us. Or we eat, usually. Oh, okay. Well, that was such a good stop. That was very fun. And we chatted a while with the girl that worked there. She was very sweet. Now we're trying to figure out what to do next. I heard there's a lot of secondhand shops that are fun to shop around. I say we go that way and do the secondhand shopping. Which, do we know if it's over there? My gut says yes. Okay, well, again, my gut's not working, so let's just go this way. We are once again repping the Finland tote. Strong. Let's go. Are you from Finland? Yeah, guys. I don't know. Is that how you say yes? Oh, okay. I think they just say yes. Somebody needs to go around here. Yeah, let's go. Look at that tote. I know, it's adorable. Oh my gosh, that's a good look at that tote. O lugar é simplesmente adorável. É muito, muito bonito. E passear ali transmite uma tranquilidade incrível. A padaria que eles visitaram tem uma estética simplesmente aconchegante. É verdade. Eu ia comentar justamente isso, que o lugar parece ser muito tranquilo. Eu acho que é um dos lugares que a gente já reagiu aqui, que transmite isso de uma forma muito, muito alta. É incrível. Realmente adorável. E acho que caminhar por ali você deve se sentir muito seguro, né? Muito tranquilo mesmo. E aí, eu vou. 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 Essa é muito bonita, porque... É o Moomín! Moomín! Isso é uma super popular cultural cartão aqui, basicamente, que todo mundo assiste, ou já assiste. Agora eu estou começando a ficar in love. Agora eu tenho que assistir. Sim, sim. Eu sabia que eu queria algo com esses pequenos characters, mas isso é perfecto. Isso é muito bom. E muito pronta. E a sexta toa da trip. Não, é só a sexta. Puta a toa na toa. Sim, mas pensei sobre os os que nós achamos em Spain. Então, nós voltamos em frente ao museu. Mas nós vamos continuar estrolando, porque é o que nós estamos fazendo. Hopando em os produtos. Vamos para uma t-shop, uma t-shop. Uma t-shop. Um monte de ferramentas que estão vendidas. E elas são tão bonitas. Isso é meio que uma experiência de volta. Estou indo para a rua. Um dia de café. É um dia fácil de fazer. Você sabe? Perfeito. Perfeito para nós. Isso é muito interessante. Isso é um pequeno. Você pode fazer uma pequena casa. Isso é muito bonito. E eu tenho uma pequena Mulan. Eu não sei o que a Mulan tem com isso. Mas eu gosto disso porque é uma pequena casa. Isso é muito bonita. Isso é muito bonita. Isso é muito bonita. Eu costumava isso quando eu era jovem. Então, nós terminamos o nosso dia com uma t-shop. Um dia de café chamado Gabriel 1763. É isso que é? Gabriel 1763. E foi realmente delicioso. Meu Deus, esse é muito bom. E então, eu comprei um chocolate. Então, eu vou comprar um chocolate. Então, eu vou comprar um chocolate. E eles tiveram um super bom deal. Para todo esse chocolate. Para R$10. Eu sinto como eu estou lendo hoje. Ou talvez eu era. Mas, então, eu estou lendo hoje. Mas, então, o dia de portfuel foi muito bom. Foi muito relaxante. Nós estouramos a cidade. Nós conhecemos algumas pessoas. Foi uma maravilha. Uma ótima jornada de dia se você estiver em Helsinki. É tão bonita. Muito bonita. Muito bonita. Eu não tenho nem palavras. Meu Deus. Esse lugar parece um lugar intocado assim na terra. Porque é incrível como tudo ali parece que você voltou no tempo. Está tudo muito, muito antigo. Mas, muito conservado. As ruas são impecáveis. Você pode, tipo, tentar ali no chão. É tudo muito limpo. Você realmente vê que essas pessoas têm amor pelo lugar que elas vivem. Porque elas cuidam de uma forma muito, muito boa. Sim. É um lugar muito adorável. Os lugares que nos foram apresentados ali são todos muito bonitos. A igreja. A igreja. A padaria. As casas. Transmitem uma simplicidade. Mas, ao mesmo tempo, uma tranquilidade incrível. O lugar todo é muito adorável. É muito adorável. É realmente muito adorável. E é incrível como todos esses elementos que estão lá estão em perfeita harmonia com esse ambiente tranquilo, bonito. Uau! Incrível. Eu, com certeza, preciso. A gente precisa conhecer esse lugar. Sem dúvidas. Mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau!